Vai dizer para o comentário do Fael Lima, né? O casal e o saltinho, tá aí. Tentar ajudar não vai mudar nada de mim. É verdade que eu não vejo pensando nisso. As pessoas de fora que trabalham aqui falam que jogam muito para ir na seleção. Só isso. Mas Deus quiser que seja um mercado financeiro bom para o time também. Mas ainda não sabemos nada. Tenho dois anos de contrato mais, mas estou tranquilo. Com a cabeça com o time e deixar o time no mais próximo de cima. É normal. Porque o time, isso vai acontecer. Eu já vi Flamengo, Corinthians. Quando o time não ganha a torcida, entendeu? Isso é bom porque eles querem ganhar, entendeu? Então, isso só demonstra que tem interesse, que a gente também... Aqui dentro, a gente também com essa mentalidade que também queremos ganhar. Então, eles querem dar uma força maior para a gente. Então, a gente vai reverter tudo isso. Essa sequência que a gente não vem ganhando. Então, vamos tratar de fazer o melhor e considerar trazer três pontos. Já são seis treinadores, agora o sétimo, desde que você chegou aqui, Casares. Será que os seis anteriores se escalaram da maneira errada? Está na hora de contratar um 10 para a temporada, para a próxima temporada, para ser o titular. E aí, deixe esse menino que é um bom reserva e nada mais que isso. Porque não mostrou estabilidade desde 2016. Agora, essa entrevista não foi do Casares, não. Foi do Pelé, que diz que ele tem boa técnica, dribra bem, chuta bem, apoia, defende. Só faltou fazer isso, né, Fael? Só faltou fazer isso, viu, Casares? E ele falou ali que o protesto é válido, né, da torcida. E amanhã, então, vai ter, né, Fael? É em frente à Cidade do Gala ali, né? É em frente à Cidade. Na entrada da Cidade do Gala, às 10 horas da manhã, feito pelas torcidas organizadas. Acho que é uma loucura estar tomando frente disso aí. E eu repito, Leopoldo, eu ainda acho que tinha que ser na parte administrativa ali, cobrança de uma nova postura. Apesar que eu falei que esse time já aflitou muitos treinadores. Mas não adianta ir lá cobrar dos caras, julgar a bola se os caras não sabem. Não tem onde fazer o Natham julgar mais que isso. Tomás Andrade julgar mais que isso. Então, gente, o time é esse. Tem que cobrar de quem montou. Mas é válido ir lá na porta do CT então. Só vou pedir pra turma, juízo demais, gente. Só cobra falar pacificamente. Pelo amor de Deus. Modéstia à parte, eu sou pé quente pra caramba nessa bancada.